Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, nós vamos abordar aqui duas dúvidas muito grandes, tá? Quem não pode mais receber o auxílio-acidente e qualquer doença dá direito ao auxílio-acidente, olha cada dúvida que nós vamos tirar aqui, por isso é muito importante você acompanhar a gente nesse vídeo, tá? Se ficar comprovado que você está sofrendo de uma doença incapacitante que impede, né, que o seu trabalho habitual seja realizado, quando você somar um período, né, de carência, que é um dos requisitos, né, qualidade de segurado também, você tendo essas condições, você tem direito a receber o auxílio-doença, tá? É garantido? Opa, peraí, vamos esclarecer, né? Existem aí outras coisas, outros requisitos que não sejam somente carência e qualidade de segurado. Por exemplo, o CID, né, quais são os CIDs que dão direito ao auxílio-doença, né? Para o segurado que tenha direito ao auxílio-doença, é necessário uma condição de saúde codificada de acordo com os padrões internacionais, tá? O CID é a classificação internacional de doenças, tá, pessoal? O INSS, ele utiliza códigos para classificar e reconhecer doenças, tá? Alguns CIDs são mais comuns, mais aceitos, outros menos, né, mas não deixam de ter importância. Por exemplo, o F10 e F19 são transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas. Não adianta me perguntar, tá, pessoal? Poxa, entra mais no detalhe que eu não sou médico, eu não... Eu tô lendo aqui, tá, que é uma pesquisa que a gente faz, né, pra fazer um roteiro aqui do vídeo e é importante passar. Eu tô passando aqui o CIDs importante, mas eu não, tá, o CID M00M99, né, doença do sistema ósseo muscular e tecido conjuntivo. Tem o N00N99, doença do aparelho genitulinário, os H00H59, doenças do olho e anexo, o R0000 e R99 são sintomas e sinais relativos ao aparelho circulatório e respiratório. O H54 é a cegueira e um olho devido à perda da visão, né, monocular. O H40 é um glaucoma primário de ângulo aberto, meu Deus do céu. Será que o médico sabe tudo isso de cor, meu? Quem é aposentado, né, não pode receber auxílio-doença. Será que não? Então, já quem está com o processo em andamento, olha lá, quem é aposentado não pode receber auxílio-doença. Mas quem está, por exemplo, com o processo em andamento de aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou por idade, esse pode receber, no caso, o auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Mas espera um pouquinho, tá lá com o processo em andamento de aposentadoria. Quando sair o resultado, por exemplo, favorável à aposentadoria, você vai ter que optar. Ou você continua com o auxílio-doença, ou você continua com a aposentadoria, tá? Aí, cada caso é um caso, né? Requisitos legais para concessão do auxílio-doença, como nós falamos, né? A codificação correta da condição de saúde por meio do CID. Requisitos legais específicos também que devem ser atendidos para concessão do auxílio-doença são requisitos que geralmente incluem, né? A incapacidade temporária, né? Que deve estar, né? Na condição de saúde, atestada por um médico especializado. A carência, como nós falamos, a qualidade de segurado. E a perícia, né? Que vai realizar aí e avaliar a situação. E é fundamental na perícia você apresentar todos os documentos relevantes, tá? Para respaldar esse pedido. Quem não vai ter direito ao auxílio-doença é o segurado, né? Que tem a lesão ou o acidente que provocou esse pedido anterior ao início de contribuição para o INSS. Quer dizer, é a qualidade de segurado. É você estar contribuindo no momento da lesão ou da doença, né? Do acidente com o INSS. Se caso você, por exemplo, não esteja contribuindo, arrume um trabalho e essas lesões ou a doença, ela tem um agravamento, vai ser estudado dentro do INSS se há possibilidade de atender o pedido, tá? Não quer dizer que vai ser, tá? O tempo que a pessoa pode receber o auxílio-doença, né? Quando você dá entrada no benefício, é o tempo que perdurar aí a sua incapacidade temporária. Geralmente, ele é concedido até por 180 dias, né? Via teste médio, né? O que impede de receber também aí seria não ser segurado, doença que não é pré-existente, falta de carência, falta de qualidade de segurado e a reprovação na perícia, né? Agora, quem, né, não vai mais precisar fazer perícia? Olha lá, ó. De acordo com a legislação brasileira, especificamente, o artigo 46 do decreto 3048 de 99 e o artigo 101 da lei 8.203 de 91, é que após 15 anos, né, de concessão da aposentadoria por invalidez, né, o aposentado fica isento, né, das perícias, como também aquele que já completou 60 anos e que tem o HIV, né, a AIDS. Agora, as pessoas perguntam, mas e aí, o auxílio-doença também é assim? Não, pessoal. Isso é aposentadoria por invalidez, tá? Validade do laudo deixa muitas pessoas, então, com uma dúvida muito cruel, né? Quanto tempo dura a validade do laudo? Não existe validade, pessoal. Então, pessoal, né, recomenda-se que o documento tenha sido emitido o mais próximo da data da perícia, tá? É importante você providenciar essa documentação e ela deve ser completa, tá, pessoal? Ela deve ter, como vocês viram, o CID, o nome do médico, o carimbo, o CRM, o histórico, né, se a sua lesão, ela é temporária, parcial, permanente, a data que ocorreu, o agravamento, o que incapacita você de continuar fazendo o seu trabalho. Quanto mais completa a documentação, melhor, tá? Agora, quantas vezes você pode fazer o pedido de auxílio-doença? Hoje, com uma teste média, né, a cada 30 dias, né? Enquanto eles prorrogaram aí esse período de fornecer o benefício de auxílio-doença sem perícia, você, a cada 30 dias, você vai renovando. Lembrando que 15 dias antes, né, se você não está recuperado, você já deve fazer o pedido, né? Nós falamos de carência, né? Agora, tem doenças que elas não exigem carência. Elas são conhecidas no INSS, na Justiça, no Ministério do Trabalho, né? Tuberculose ativa, rancenias, alienação mental, neoplausia maligna, cegueira, né? Visão monocular, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave. É um total de 27 doenças. Nós temos 6 novas doenças que foram adicionadas, né? Inclusive, é importante você assistir o vídeo para entender e compreender, né? De repente, você tem uma dessas doenças e você já tem direito a receber o benefício, porque não exige carência, né? Agora, quando é acidente, por exemplo, do trabalho também, né? Você começou a trabalhar hoje e acontece um acidente com você hoje dentro da empresa, não tem carência, tá, pessoal? Acidente de trabalho, doenças do trabalho, não tem carência. Agora, é possível transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Antigamente, o próprio INSS fazia isso automaticamente, né? Depois de dois anos que esse segurado estava, por exemplo, recebendo o auxílio-doença, o próprio INSS fazia uma avaliação e já transformava em aposentadoria por invalidez. Hoje, tem que entrar na justiça. Mas nós temos vídeo aqui no canal também que nós relatamos para você saber se é vantajoso ou não. Por quê? Porque depois da reforma da Previdência mudou os cálculos, né? O auxílio-doença nem tanto. Continua recebendo aí uma média de 91% do que recebia aí, que eles seguraram quando está na ativa. Já a aposentadoria por invalidez caiu para 60%. Estamos esperando. Está no Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? Que vai julgar a constitucionalidade desse tema, né? Porque não é por causa de uma semana anterior a pessoa tem direito a quase 100% do que recebia e passou uma semana, a pessoa passa a receber só 60% e os requisitos continuam o mesmo. Quer dizer, eu, na minha modesta opinião, não tem que ter diferença. Mas não sou eu o julgador, né, pessoal? Tem lá, vamos ver o que nossos iluministros... Bom, existem alguns fatores que ajudam, né, a negar o benefício, tá? Documentação incompleta, reprovação na perícia, erro de análise do próprio INSS. É claro que o INSS nunca vai afirmar que foi erro deles, vai dizer que foi qualquer outra situação, menos isso. Quando você chegar na perícia, pessoal, seja direto para falar, responder o que o perito perguntar. Se você tiver 10 problemas de saúde, fale somente aquele que está incapacitando você de continuar trabalhando. A gente sabe da ansiedade, a gente sabe o nervosismo de perder o emprego, mas o perito, ele não vai se emocionar, ele não vai ser atingido, né, se comover com qualquer dificuldade que você esteja passando, tá? Ele é frio, ele está ali para fazer uma avaliação, então é importante você levar documentação, tá? Que é essencial e não adianta querer muita conversa, tá? E o perito, se ele não olhar a documentação, não olhar na cara... Bom, se caso você tiver lá uma negativa e você tem todos os direitos para receber o seu benefício e foi negado dentro do INSS, você tenta os recursos dentro do próprio INSS, ou então vai para a justiça, é o caminho que tem, tá? Por isso que não falta vídeos aqui no canal te orientando quando você deve fazer, como você deve fazer, quando entrar na justiça, se precisa de advogado ou não, quanto custa, quanto tempo demora, né? Quais são as vantagens e as desvantagens de você entrar na justiça? Você tem tudo isso disponível aqui no canal, tá? Basta querer aí ganhar esse conhecimento assistindo nossos vídeos Meu amigo e minha amiga, chegaram aqui a primeira vez, meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui Gostou do vídeo? Dá um likezinho, compartilha, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos em primeira mão, tá? Você não precisa pagar nada, ninguém vai ficar te mandando e-mail E você assiste quantas vezes você quiser, tá bom? Meu amigo e minha amiga, também muitos que me acompanham desde o início do canal Me incentivando, me ajudando, interagindo com o canal Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família Eu desejo em dobro a todos vocês Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos